Mais do que um espaço entre a lona e o picadeiro, o circo é a própria irreverência humana. A todos fascina e gera deslumbramento. O circo é o lugar do improvável, dos sonhos, das fantasias. No circo tudo é possível, porque o circo é maior do que o circo. O circo vai além, ocupa praças, ruas, escolas, adentra a literatura, o cinema, o teatro, a dança e todas as outras formas de expressão artística. José Leon Schlosser é uma lenda viva do mundo do circo, talvez a maior referência do circo brasileiro. Edson Silva é seu parceiro de trupe, foi aluno, formou-se e hoje é professor da principal escola de circo da América Latina, a nossa Escola Nacional de Circo. O tempo vai passando, o mundo vai se transformando, aí nos damos conta que o circo é realmente a nossa vida, que leva a mensagem sempre de boas coisas para as famílias e todos aqueles que nos assistem. Isto é o circo. Leon, o circo é sagrado pra você? Claro, porque eu amei o circo aos oito anos de idade, que eu assisti o primeiro espetáculo e me apaixonei. Foi o grande circo norte-americano de Bebo Estevanovic, na ponta do calabouço, onde é atualmente o Monumento dos Conhecinhas. Minha primeira lembrança com o circo foi uma lembrança maravilhosa. Eu estava indo para a escola com a minha bolsa nas costas e eu passei um bom sucesso, eu morava perto de um bom sucesso, e vi uma lona linda montada. Quando eu olhei assim pela grade do circo, eu vi um equilibrista, ele se equilibrando em cima de sete rola-rolas. Pois eu entrei pela primeira vez num circo, era um circo de ciganos, da família Robatini, e eles tinham uma cigana que dançava e aquilo, eu era muito pequenininho, no interior de Minas Gerais, em Guaxupé, e um dia eu fiquei completamente tomado por aquela imagem daquela cigana dançando no picadeiro do circo e depois o trapezista vinha e levava como se fosse aquele quadrante, o trapézio-quadrante. Na Escola Nacional de Circo tinha animais. Em uma ocasião, o Silvio entrou, segundo ele, que eu não assisti, e um leão fugiu. E ele teve que fugir do leão. Entrou no banheiro, o leão na porta do banheiro, assim... Foi, rapaz, olha... Na verdade, a escola estava de férias, eu fui na escola, e parece que a jaula abriu, e o leão fugiu. E quando eu olhei, eu entrei na escola toda, eu olhei e falei, que cachorro grande é aquele? Quando eu olhei, era o leão, né? E o leão olhou para mim, eu olhei para ele. Rapaz, eu olhei para ele e olhei para o banheiro. Aí eu comecei a medir a distância, daqui até lá, eu vou correr um pouquinho, mas acho que dá tempo de eu fugir. Aí eu dei um passo para trás, o leão deu um passo para frente. Eu saí correndo, entrei no banheiro, subi dentro do boxe, fiquei pendurado e o leão pulando, tentando me pegar. Foi aí que entrou o famoso Jamelão. Jamelão! Jamelão! Viva o Jamelão! Jamelão, entrou com uma cadeira na mão e uma vassoura, e começou a bater no leão, rapaz. Aí o leão correu, e aí, graças a Deus, eu me livrei daquela ali. Venho lhes falar sobre o tempo. Em nosso fantástico universo, a imaginação não tem limite. Tudo, tudo é possível, até mesmo a transformação do tempo. Ah, o tempo, o passado. Com ele, ganhamos experiência para saber, para encontrar a verdadeira felicidade, devemos ajudar nossos semelhantes. Ah, o tempo, o presente. Ele nos ensina que devemos levar uma vida saudável, para que possamos envelhecer com dignidade, com qualidade de vida. Ah, o tempo. O futuro, sim, aprendemos com o passado e o presente, que devemos conservar nosso planeta, para o bem-estar das futuras gerações. Ah, o tempo. Como é difícil encontrar o tempo, ao mesmo tempo, dentro de todos os tempos. Porém, eu, Leon Schlosser, 84 anos, e Edson Silva, 54, acreditamos ter encontrado de uma maneira especial, perfeita e sutil, de encontrar e transformar o tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.